Vila Nova, defendendo a sua permanência no G4, enfrenta o Guarani em Campinas. E o Wendel Pasqueto fez uma matéria muito legal, falando sobre o técnico do Vila, Emerson Maria. Na hora do treino, Emerson é o primeiro a entrar no campo. Enquanto os jogadores se divertem na roda de bobinho, ele está lá, esquematizando tudo, tudo, tudo. Às vezes, quando eu chego e passo no vestiário, eles comentam, nossa, hoje o homem já veio arrumado. Nós estamos mortos hoje, vai ser três ou quatro treinamentos. Mas, cara, eu sou muito fissurado mesmo. Eu não sei se a palavra é fissurado, eu sou apaixonado pelo futebol. Duas coisas que eu coloco, três coisas que eu coloco na frente, né? Deus, a minha família e a minha profissão. Sou apaixonado. E nem na hora de dormir, o técnico desliga. Passa aqui, passa aqui primeiro. Para você ter uma ideia, eu tenho uma agenda que eu deixo do lado ali do... Tem uma agenda que eu deixo do lado do sofá, onde eu assisto televisão, e da minha cama também. Então, a agenda do sofá, eu estou vendo os jogos, eu acho uma coisa interessante, vejo a movimentação, eu anoto para tentar implementar no meu dia a dia. E na cama, às vezes, eu estou dormindo, a luz está apagada, eu... Puta, lembrei de uma coisa. Eu acendo a luz lá e escrevo o que eu quero passar para o jogador, um comentário, uma sugestão que eu quero dar aqui para o pessoal da comissão técnica também. Assim é o professor Emerson Maria. 45 anos, quase 30 de futebol. Humilde e louco para fazer história com Vila Nova. Não sou ninguém no futebol ainda, não sou ninguém no futebol, tenho a humildade para reconhecer, mas passo a passo eu vou buscando o meu espaço. Eu vejo que, e é responsabilidade muito dos atletas, nós estamos resgatando a autoestima do torcedor colorado, do torcedor vilanovense. Hoje, o torcedor colorado, ele não tem mais vergonha de sair com a sua camisa, de sair com o seu filho. As crianças, né, felizes com o que o Vila está proporcionando. Teve um amigo meu que, teve um amigo meu que é aqui de Goiás, aqui de Goiânia, que ele, falando com ele essa semana, ele é Emerson. Cara, dá parabéns pelos atletas, a cidade, ela está feliz, a cidade está feliz, a cidade acorda feliz, né, com o momento que o Vila Nova está vivendo. Só que o que eu falei para ele, cara, isso é momentâneo, isso é momentâneo, isso não é definitivo ainda, definitivo vai ser quando nós sacramentarmos o nosso objetivo. É isso aí, boa sorte ao Vila Nova hoje contra o Guarani em Campinas. Vamos mostrar também o Vila Nova, os jogos que restam no campeonato. Fora de casa, o Vila pega os principais concorrentes hoje na classificação. Guarani, América Mineiro, Ceará, Criciúma, Paraná e Internacional. Sem contar que ainda tem fora o Paysandu e o Náutico. No Serra Dourada, o Tigrão pega o Luverdense, CRB, Brasil de Pelotas, Goiás, Oeste, Santa Cruz, Figueirense e Londrina. É, e desses jogos o Vila Nova precisa de oito vitórias. Obrigado.